Hum, elas são mulheres, grandes guerreiras, atrizes, apresentadoras, gente que sempre brilhou, mas que agora estão passando ou passaram por momentos bem difíceis. Um vídeo atualizado, 24 famosas guerreiras que estão lutando contra o câncer. Bloco Social, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo por uma triste notícia. A atriz Shannin Durkin, que fez parte de Barrados no Bali, ela foi a Brenda. Essa série fez muito sucesso nos anos 1990. Infelizmente, ela está com câncer terminal. E a notícia é que ela está doando tudo e tudo que ela quer é que sua mãe não sofra. Shannin tem 52 anos de idade. É uma pena ver alguém que fez parte da história de muitos brasileiros partir. Karol Franceschini foi uma atriz, modelo, ela que brilhou muito, principalmente nas redes sociais, onde tem milhões de seguidores. Em 2023, 24, ela descobriu um câncer no útero. Bom, a batalha não está sendo fácil, mas Karol acredita sim que vai vencer. E compartilha com seus fãs e seguidores esses momentos que, com certeza, serão momentos de muita cura. Eu acredito. E você? Já a bela Cléo Pires é filha do cantor Fábio Júnior com a atriz Glória Pires, da TV Globo, de Mulheres de Areia, Anjo Mal e tantas novelas. Cléo descobriu a tireoide de Hashimoto. A tireoide de Hashimoto é uma doença autoimune na qual o sistema imunológico ataca as células da tireoide, órgão localizado na parte frontal do pescoço. E esse tipo de tireoide, ou tipo de tumor, câncer, é um dos mais comuns entre os brasileiros. Já a apresentadora Eva Tauch faz muito sucesso, principalmente em Goiás. Já atuou no jornalismo, fez parte como apresentadora de vários canais de TV, e ela está lutando contra um câncer de mama que descobriu em 2023. Eva aproveita esses momentos difíceis de luta, é uma guerreira, e mostra para outras pessoas como é que ela vai, se Deus quiser, vencer essa doença. E a gente acredita. Deixa sua curtida se você acredita também. Fabiana Justus é filha do empresário e apresentador Roberto Justus. Ela também é influenciadora e bom. Ela descobriu uma leucemia mileoide aguda em 2023 e resolveu não esconder nada dos seus seguidores. Fabiana segue o tratamento em São Paulo e, ao que tudo indica, ela vai sim conseguir vencer essa doença em 2024. A gente está torcendo por ela. Já a nossa querida Jane Fonda, uma das maiores atrizes da história de Hollywood, pois é, ela que é ativista de direitos humanos e muitas coisas em Nova York, descobriu um linfoma não-hodic com mais de 70 anos de idade. Está pensando que ela se entregou? Não. Ela está fazendo o tratamento direitinho, e ela mesma é otimista e acredita que vai vencer essa doença. Eu acredito. Ela continua bela com mais de 70 anos. Já a nossa princesa de Gales, ela que um dia será a rainha da Inglaterra, Kate Middleton, descobriu um câncer no intestino. Pois é, nos vídeos anteriores que fizemos, falando sobre esse assunto aqui no canal, não tínhamos a informação que era um câncer no intestino, que infelizmente, dada a alimentação que estamos vivendo em 2024, é um dos cânceres mais comuns que poderiam ser evitados. A gente segue torcendo por ela, e sempre é uma princesa super educada. A nossa querida Alexa é uma funkeira, cantora, que faz muito sucesso, principalmente no Rio de Janeiro, a ex-MC Gmed. A bela Alexa descobriu um câncer na tireoide, o mesmo tireoide de Hashimoto, da Cleopires, que é quando o próprio organismo não entende o que é a tireoide, que está na parte frontal do pescoço. Ela conseguiu vencer a doença em 2023, e como Cleo e outras pessoas, segue o tratamento durante cinco anos. Lilian Ribeiro é apresentadora da Globo News, e os espectadores, os assinantes, como dizem eles, acompanharam parte do tratamento. Lilian, mesmo fazendo quimioterapia para seu câncer de mama, continuou lá, lutando, e graças a Deus, venceu esse câncer. Continua até 2027, fazendo acompanhamento médico, e a gente torce para que esse câncer não volte nunca mais. Vamos que a gente chega a Lorena Comparado. Ela que fez algumas novelas na TV Globo, e talvez seu maior sucesso foi quando cantou na série Hans Garrits, da Globoplay. Pois é, ela descobriu em 2023, 2024, um câncer de pele. Ela está fazendo o tratamento, e a própria Lorena divide com os fãs nas redes sociais, e acredita sim, que vai conseguir vencer essa doença. Eu quero ver ela ainda em novelas, e também soltando a voz. Canta muito bem. Chegamos a uma grande cantora sertaneja, Luisa Martins. Ela fazia parte da dupla Luisa e Maurílio, S de saudade. Tá lembrado? Pois é. Em 2020, a Luisa também descobriu o câncer da tireoide, o mesmo da Cleo, e o mesmo da Alexa. Para ela, na época, foi um baque, mas ela fez o tratamento, e conseguiu se recuperar. Se você já ouviu-a cantando, pois é, a voz ruca, foi devido ao câncer. Mas hoje, ela está curada. Segue o tratamento até 2025. Marília Gabriela descobriu um câncer de pele, no nariz, numa consulta de rotina. Era alguma coisa que estava incomodando, ali no nariz, quando ela chegou a um hospital em São Paulo, o médico disse que era um câncer. O procedimento, claro, para alguém famoso, com dinheiro, foi feito rapidinho, e ela conseguiu retirar o câncer. Aconteceu em 2022, e até 2027, Marília Gabriela segue em atendimento médico, acompanhando. Já a monja Coen, é super famosa, no Brasil inteiro, respeitada pela maioria das religiões. A monja descobriu um câncer de pele, e está em tratamento, em 2024. A monja divide com seus seguidores, nas redes sociais, todo o tratamento, e muita gente, claro, da religião dela, ou de outra religião, a gente segue torcendo, pela recuperação plena, da nossa monja Coen. Se você também está torcendo, curte o vídeo que eu quero ver. A bela Olivia Mann, fez vários filmes de sucesso, entre eles, X-Men. Ela era alguém lá do mal, que lutava contra o Wolverine. Em 2024, ela descobriu um câncer de pele, e também um câncer de mama. E a Olivia, segue em tratamento médico, acreditando ela, que vai sim vencer. Três meses de tratamento, já se passaram, e muita gente está confiante. Ela até deu apoio a Kate Middleton, princesa da Inglaterra. Preta Gil, o Brasil inteiro, acompanhou durante todo o ano de 2023. Pena, e quem não acompanhou a Preta Gil, foi o ex-marido dela. Enquanto ela tratava o câncer no intestino, o marido, infelizmente, acabou o casamento. Muita gente torceu, e Preta Gil, no início de 2023, apareceu na TV, dizendo que estava completamente curada do câncer. Apesar de completamente curada, ela segue em acompanhamento médico, por cinco anos, até 2028. Na mesma época, da Preta Gil, descobriu esse câncer, a cantora e apresentadora, Simone, também descobriu. Só que, foram caminhos diferentes. A Preta Gil, foi completamente curada. A Simone, recebeu a notícia, de que tinha sido curada. Mas, infelizmente, o câncer voltou em 2024, e Simone segue em tratamento. Claro, a gente segue torcendo, para que ela se recupere plenamente. E quem sabe, voltei a cantar muito. Quem já está cantando muito, e fazendo muito sucesso, na música católica, é Sueli Façanha. Ela teria descoberto, um câncer de mama, por volta de 2022. Hoje, ela dá depoimentos, fala nas redes sociais, também em seus shows, como é vencer o câncer de mama. Sueli, segue em acompanhamento médico, até 2027, e a gente segue torcendo, para que esse câncer, não volte nunca mais, e ela continue, soltando sua bela voz. Sueli Azevedo, é mãe do MC Kevinho, e eles estão juntos nessa. O pai raspou o cabelo, o filho, sempre que pode, está lá no hospital, entre um gol e outro, acreditando que a mãe, vai vencer essa doença, e a gente também acredita. Em 2024, no início, ela descobriu a doença, entrou no tratamento, de cara, e a família foi junto, acreditando que vai dar tudo certo. Curte se você acredita. Chegamos a Suzana Vieira, que com certeza, é uma das damas, da nossa TV, uma das maiores atrizes, das nossas novelas. Em 2021, ela descobriu, uma leucemia. Pois é, o tempo passou, muita gente ficou triste, mas Suzana Vieira, revelou que essa leucemia, é controlável, por medicamentos. Ela que já passou, dos 80 anos, a gente torce, para que chegue aos 90, quem sabe aos 100, e ela vai, infelizmente, ser acompanhada, por essa doença, que não tem cura. Zileide Silva, é jornalista, e apresentadora, da TV Globo, do Bom Dia Brasil, do Jornal Hoje, já fez de tudo, um pouco, no Plim Plim. Em 2020, em meio a pandemia, ela descobriu, um câncer de mama, e muita gente, torceu com ela, também acompanhou, todo o seu tratamento. Hoje, Zileide Silva, está recuperada, já está trabalhando, na Globo, e segue em acompanhamento médico, até 2027. Chegamos então, a Ana Beatriz Nogueira, que descobriu, uma esclerose múltipla, em 2019, e em 2020, graças, a uma consulta de rotina, descobriu, um câncer, um tumor, no pulmão, em estágio inicial. O tratamento, durou cerca de 6 meses, e como estava tudo, no início, os médicos, conseguiram retirar, e ela segue, fazendo o acompanhamento médico. A gente segue, torcendo, para vê-la, em muitas novelas, ainda fazendo sucesso. Ana Maria Braga, descobriu, três câncer, o primeiro, no ânus, e segundo ela, se tivesse tomado, a vacina do HPV, quando era jovem, teria sido evitado. Depois de pele, e depois de pulmão, Ana venceu os três, e segue, em acompanhamento, médico, periódico, já que teve, três câncer, e hoje, ela tem, 75 anos de idade. Para encerrar, esse vídeo, uma atriz, mexicana, a filha do Kiko, está lembrado? Do Villagran, a Vanessa Villagran, descobriu, um câncer de mama, junto com o pai, que descobriu, um câncer de pele. Os dois, fizeram o tratamento, praticamente juntos. O pai já está curado, e Vanessa, segue buscando a cura, e a gente, claro, segue, não só torcendo, pela Vanessa, pela Ana Maria Braga, por todas, essa lista, e por todos, os brasileiros, e pessoas do mundo inteiro, que não são famosas. Curte, comenta, compartilha, deixe seu recado, se você está torcendo, bloco social, um beijão, tchau, tchau.